É gente, hoje eu tô de boa, graças a Deus, tô precisando desse descanso aqui, né? Eu sempre tiro um tempinho assim pra tá relaxando, assistindo um filme, uma série. É quando a dona Lela vem, gente, que ela tá vindo duas vezes na semana, já vai completar dois meses, que ela tá dando uma força, uma ajuda aqui pra lenas tarefas, que é muita coisa, meninas, eu não dou conta. E durante a semana eu tenho que gravar vídeo pro canal, eu fico naquela correria, na madrugada, eu tenho que editar, eu quase não durmo de madrugada, tiro uns cochilinhos rápidos, assim, já quase amanhecendo. E hoje, ó, eu tô precisando desse descanso, né? E ela dá conta legal, assim, pra tá fazendo almoço, arrumando, limpando a casa. Sabe quando eu tô me organizando pra conseguir fazer uma unha, um cabelo? Aí eu marco quando ela vem, que aí eu não me preocupo com nada de casa, aí vai dar pra mim, tá tirando o tempo inteiro pra fazer unha. Vocês viram aí a rotina do dia que a mãe me cura e vê, então ela tava aqui, não precisei tá mexendo com nada. Meu cabelo aqui eu já marquei com minha amiga Simone, eu vou tá indo lá amanhã, né? Que esse vídeo tá sendo gravado dois dias seguidos. Hoje eu não vou lá nela, não, porque eu quero descansar mesmo, né? Tá aqui de boa, ainda mais que começou os novos episódios aí da Casa de Papel, né? Essa série aí tão esperada, muita gente gosta. Então, vou aproveitar pra ver se eu consigo aqui assistir os dois episódios dela, aqui na Netflix. Se você gosta também, comente aqui, enfim, vem comigo nessa jornada. Vou passar aqui mostrando o almoço de hoje. Hum, que delícia, gente. Hoje tem franguinho, essas coxinhas da asa do frango, né? Drumete com batata, um salpadinho. Deixa eu ver o que tem aqui, arrozinho com cenoura. Tá bonito, arrozinho com cenoura da Lela. Hum, delícia. Hoje a gente mudou de feijão. Hoje é feijão carioca. Que a semana toda a gente comeu feijão preto. Eu tô evitando comer feijão, gente. Principalmente o caroço, né? Por causa da cólica do Matheus, já tá melhorando. Mas aí, a pediatra me orientou como é que cozinha um feijão, né? Não pode tá comendo assim um caroço. Que influencia aí pro bebê tá sentindo cólica, né, gente? Então, ele sofre com isso, com essa dorzinha da cólica. Até os três meses aí de vida ele sente. Depois disso, dá uma melhorada, né? Passa. E tá aqui cheiroso, hein, Lela? Seu feijão. Hoje foi por conta dela aqui o almoço. Ela preparou. E ó, minha barriga já tá roncando, gente. Nem vou enrolar muito, não. Porque eu já vou encher meu pratinho. Aproveitar que o Matheus tá quietinho. Almoçar logo, né? Que daqui a pouco é cisma de sair do bebê conforto. Eu tô ferrada, né? Aquela história. Depois que mãe para e nunca mais a barriga enche, né? Acho que é isso, né? O ditado popular aí. É bem isso, a realidade. Gente, acabei de almoçar. Já tô na cozinha aqui, ó. O marido chegou do serviço. E hoje ele foi fazer entrega no shopping. Aí ele passou na Cacau Show. Comprou aqui esse chocolate que ele sabe que a gente gosta. Ele não pode estar comendo chocolate, né? Porque ele é restrito a vários tipos de alimentos. Carro do estômago dele. E chocolate, praticamente um veneno pra ele. Ele come e já sente dor. Mas aí ele lembra de mim, das crianças. Ele traz. Gente, eu até rasguei aqui a caixinha na ansiedade pra ver. Essas trufas aqui são uma delícia. Eu gosto muito dessa daqui. De maracujá. Todos os sabores que tem na Cacau Show, eu gosto. Sempre que eu vou no shopping, que eu passo em uma loja da Cacau Show, eu compro essas trufas. Essa aqui é de chocolate branco. Tem esses tabletezinhos aqui, gente. De 20 gramas, ó. Esse aqui é de castanha de caju. Uma delícia. É bem crocantezinho. E a Lela tá aqui encrencada, gente. A gente acabou de almoçar. E ela hoje não tava vindo. Parece que ela falou que eu não avisei ela que eu tava filmando. Eu falei, Lela, eu decidi gravar de última hora. Aí ela tá aqui. Já almoçamos. Agora é a hora dela tá resolvendo a encrencadela ali, ó. Ela tá rindo que eu tô mostrando a bagunça, gente. Mas antes dela sair, ela deixa tudo limpinho. Mais tarde, eu vou mostrar pra vocês, né? A situação que fica a cozinha. E ela vai cozinhar ainda canjica, meninas. Aqui, ó. Que hoje é sexta-feira. Eu gosto de tá comendo uma canjiquinha por final de semana. Quem gosta mais é eu e o marido. A Emily também gosta. Só o Julinho que não come. Praticamente toda semana ela faz canjica. Ela deve tá enjoada. Eu não vou fazer a gente pra minha casa. Aí, já tá até tentando a Lela fazer na casa dela. Que tu não faz não, Lela. Lá na tua casa. É difícil, gente. Tá sempre, não. Ah. Então tá incentivando a Lela a comer canjica. E aqui, gente, ó. Ela coloca já tudo no pote as comidas que sobrou. Que ela já faz uma quantidade. Que dá pro dia seguinte, né? Que eu vou... Já marquei o... O salão com minha amiga lá pra tá fazendo meu cabelo. Gente, dá fica a prática. Amanhã eu não me preocupo com o almoço. Já tá pronto. Que a Lela já resolveu. Aqui os potinhos. Aí tá só esperando esfriar. Pra não colocar quente na geladeira, né? Mas depois que esfria, a gente coloca na geladeira. Aí já fica prático. E ela deixa pra tá cozinhando a canjica só mais tarde mesmo. Quando ela estiver perto pra ir embora. O Julinho tá aqui. Quer o que, Julinho? Eu tô até babando. Viu? Tá até babando com o chocolate. Tá bom. Pega logo. Vou fazer o que, né? Criança, pode ver chocolate. Escolhe um aqui. O que você quer? Vou dar pra Emily também. Eu vou escolher. É a sobremesa de hoje. Esse daqui. Ah, você quer um desse aqui? Esse aqui é trufa. Tá aberto aqui, filha. A mesma coisa? Não sei. Acho que não. Tem que passar lá, gente. Olha quem dormiu. Que delícia. Quando eu tava almoçando. Aí eu virei ele assim, gente. Pra não ficar me olhando, comendo, né? Acabei que não assisti nenhum episódio da série. Porque o Julinho queria assistir Shurek. Aí eu mandei ele colocar. Aí ele tá assistindo ainda. Quando ele acabar. Já tá aqui, gente. No chocolate, viu? Quando ele acabar, eu coloco ali a série. Daqui a pouco eu vou tirar ele um pouquinho daí, meninas. Eu vou puxar esse sofá pra frente. Que é um sofá cama, né? Aí eu puxo ele pra frente. Aí eu sento ali naquele cantinho. Coloco ele deitadinho. Vou pegar o travesseiro. Aí fico ali do ladinho dele vigiando. Ah, isso aqui é a revista. Que minha sobrinha tá vendendo. Começou a vender da Natura. Aí eu peguei aqui. Vou dar uma olhada, né? Nas promoções, nos produtinhos. Tô precisando comprar uns perfumes. Aí eu vou... Depois escolher aqui. Eu ia comprar no site. Essa semana mesmo. Eu já tava falando pra minha filha, né? Que o nosso perfume acabou. Eu falei essa semana. Eu vou ver no site do Boticário. Mas já que ela tá vendendo, né? Começou a vender Natura. Pra ajudar ela aí. Dar uma focinha. Eu vou fazer pedido de perfume aqui no Natura mesmo. E a minha sobrinha falou que esse Luna é muito cheiroso. Aí ela comprou também pra ela. E pediu pra me sentir o cheiro. Realmente. Coloquei um pouquinho aqui no meu. Isso é muito cheiroso. Não gosto de perfume muito forte, não. Gosto de perfume doce, suave. Eu tô acostumada a comprar no Boticário. Pela internet e no site. Ó. Tem desse outro aqui. Luna Confiante. Nunca comprei dele, não. Ah. Tem de vários, né, gente? Aqui tem lançamento. Ah. Do que ela comprou foi desse aqui. Que eu coloquei aqui no curso. Pra sentir. É muito cheiroso. Eu gostei. Tem essencial. Vou ver aqui se tem alguma promoçãozinha boa, né? Que vale a pena aproveitar. Não tá comprando. Eu gosto muito dos produtos do Natura. Tem essas colônias, assim, ó. Muito cheirosa da Ecos. Sabonete. Crisca. Ali, ó. Perfume. Olha. Uns coisinhas diferentes. Tem tanto tempo que eu não compro coisa da Natura. Que pra mim tudo é novidade. Esse aqui, ó. Todo dia. Os sabonetes são muito cheirosos também. Hidratante. Aqui o humor. Desse humor eu já comprei uma vez. Mas era do vermelho. Esse aí deve ser novo, né? Coloridinho. Ó. Tem várias aqui. Esse é o Supremo. Esse aqui é masculino. No masculino. Mas eu não ligo, não, gente. Se eu gostar, né? Se for masculino e eu gostar da frangância, eu compro. Não tem frescura comigo, não. Se é homem ou mulher, tanto faz. Ó. Homem. Esse aqui já é... Ou esse aqui? Será que é caiaque? Tem um ca ali? Ah, é mesmo. Caiaque, viu? Olha o valorzinho dele. Biografia também, gente. Eu já comprei um perfume desse aqui. Muito suave. Cheiroso. Não tenho dom pra maquiagem, não, gente. Mas eu acho bonito. Admiro muito. Quem sabe se maquiar. Olha. Eu tenho só o básico mesmo. Lápis de olho, um batonzinho ali. Uns pincéis. Porque essa parte aqui é só de maquiagem mesmo. Ó. Rímel. Tentação, né? Isso aqui é o quê? Compre uma base, prime, 3D gel. Quando chegar os pedidos, eu mostro pra vocês, né? E outro vídeo. Porque vai demorar chegar os pedidos aqui. Mais ou menos um mês. Acho que é, né? Demora um pouquinho. Aí, assim que chegar essas comprinhas aqui que eu fizer hoje na revista. Eu mostro pra vocês aqui, né? Inclui em outro vídeo. Eu mostro vídeo de comprinhas, de beleza, algo do tipo assim. Eu sei que tem gente que gosta de acompanhar, né? Essas realidades, o que a gente faz. Não curto muito série, não, gente. Que vicia, né? Ainda mais eu. Eu fico naquela ansiedade querendo ver, né? O que vai acontecer nos próximos episódios, temporada. Aí, não consigo fazer praticamente nada, né? Fico presa na série. Então, filme, não. Você tira um filme ali pra assistir de uma hora, duas horas. Uma hora e meia. E pronto. Acabou, acabou. Série, não. Aí, vem temporada. Vem vários episódios. Enfim. Ela é bastante famosa, né? Mundialmente, aí. Ficou bastante conhecida. Arrumei aqui o cantinho do Matheus pra ele deitar pertinho de mim. Daqui é o cobertor dele, a mantinha que ele tá usando essa semana. Eu sempre deixo ela ali do ladinho. Caso eu ver que o vento do ventilador tiver friozinho, eu tampo as perninhas dele, pelo menos. Eu deixo no jeito, mas por enquanto ele vai ficando aqui no meu colinho. Gente, a Leila acabou de ir embora, né? Já terminou aqui o serviço dela, que ela tinha que fazer. Deixo minha cozinha tudo ok. Tem uma loucinha tudo limpinho. Aqui minha bancada, tudo organizado. Maravilha, né? Leila arrasou. A canjica aqui pronta, gente. Olha que maravilha. Aqui o horário, pra confirmar pra vocês. 7h36. E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, essa canjica, ela prepara do mesmo jeitinho que eu costumo tá preparando. Que ela me perguntou como é que eu gostava, né? Que eu não gosto de colocar muita coisa na canjica. Um exemplo. Canela, cravo, essas coisas eu não gosto não. Tá desfocando aqui, gente. Acho que é por causa da quentura, da fumaça. Tá quentinha, gente. Muito quente essa canjica. Aí eu tô aqui com essa concha. Vou mexer aqui pra vocês. E ela coloca bastante leite. Assim mesmo que eu gosto de tá tomando esse caldinho aqui, ó. Que ajuda aí na produção de leite pra quem tá amamentando. No meu caso aqui, né? Praticamente toda sexta-feira quando ela vem, eu peço pra ela tá deixando aí pronta uma canjica. Dessa branca aqui, né? Que aqui no Rio de Janeiro é conhecido como canjica. É claro que tem outros lugares aí, outras regiões do nosso Brasil. Que o pessoal conhece por outro nome, né? Às vezes muda a canjica. Em outro estado é daquela amarela. Aqui no Rio é da branca. Dessa daí, que a gente chama de canjica. E aqui no canal já tem a receitinha, tá, gente? É como eu preparo essa canjica aí. Eu vou deixar o link desse vídeo, dessa receita, aqui na descrição. Se você quiser tá fazendo do meu jeitinho, né? Como é que eu preparo, quais ingredientes que eu coloco. Vai lá conferir que eu mostro todo o modo de preparo. É a mesma coisa. Por isso que eu não gravei, não mostrei, nem nada, né? Que já tem que ir no canal. Fica uma delícia, gente. Fogão limpinho, brilhando. Aí, teve uma lindona que perguntou como é que eu limpo esse fogão, né? Pra deixar ele brilhando assim. Nossa, já tem que ir no canal, lindona. É só dar uma conferida aí na playlist de vídeos de misturinhas poderosas. De limpeza do canal. O que mais tem essas limpezas e dicas. Tem diquinha, gente, que eu já compartilhei com vocês a misturinha. Pra tá limpando essa boca aí grandona. Que é difícil, né? Pra tá facilitando a hora da limpeza. Quando a boca do fogão tá queimada, né? Engordurada. Serve também pra peça de grelha aqui. Tem várias dicas legais já disponíveis aqui pra vocês. É só procurar aí o que você acha. Agora eu vou me deliciar aqui, gente. Colocar um pouquinho ali pra esfriar. Essa canjica pra me tá tomando. E essa vai ser minha janta hoje, né? Não vou tá comendo mais nada. Que no almoço aí eu comi bem. Aí eu não tô assim muita fome. Eu vou finalizando por aqui esse dia de hoje, né? Eu resumindo o que foi acontecendo. As principais coisas. Sobre a série, gente. Não consegui assistir nenhum episódio. Que eu coloquei pra tá assistindo lá. Peguei só o comecinho mesmo. Que eu acabei cochilando, né? Aproveitei e descansei um pouquinho. Que eu tava precisando. E fez bem, gente. O cochilinho que eu tirei ali na parte da tarde. Aproveitei que o Matheus tava dormindo também. Enfim, graças a Deus. E eu vou deixar vocês com resumo. Já no dia seguinte. Eu indo lá na minha amiga Simone. Que ela vai fazer hidratação aqui no meu cabelo. Secar, né? Com o secador. E passar uma prancha. Que eu não pinto, não. Não passo química nem nada no meu cabelo, não. E nem posso, né? Que eu tô amamentando. Meu bebê só tem dois meses. Então, devemos evitar essa questão de química no cabelo. Essas coisas. E é isso. Porque agora, gente. No horáriozinho da noite. Eu vou ficar aqui de boa, né? Com as minhas crianças. O maridão. Provavelmente a gente só vai assistir TV ali. Ficar conversando. Curtir o Matheus um pouquinho. E depois todo mundo vai dormir. Tem nada assim mais demais pra me tá mostrando. E é isso, gente. Continue acompanhando a sua rotina. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Já tô adiantando aqui, gente. Que o meu tá na massagem, né? Na hidratação. Tem que esperar 30 minutinhos. Ela tá lavando já o da Emily. Com o mesmo shampoo que ela lavou o meu. Ela só finaliza. Porque o da Emily é cacheadinho. Aí eu não gosto de tá alisando o cabelo dela, não. Nunca usou química. O cabelo dela é virgem, natural. Que os cachinhos dela... Só uma hidratação. Aí a Simone coloca um ativador de cacho, que é um creme, pra finalizar. Já fica bem definido os cachinhos dela soltinho. Então, eu não gosto de tá escovando, pranchando, não. Deixa ela com os cachinhos naturais. Fica lindo. Vocês vão ver depois o resultado final. Daí é ela que tá sentada já. E eu tô gravando. Enquanto isso, o meu já tá aqui na hidratação. E eu tô gravando. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Resumindo aqui, gente. Eu já vou pro resultado final. Como ficou meu cabelo. Tá vendo aí, né? Soltinho, gente. Aqui. Nem parece que é o mesmo, né? Olha a diferença. Bem hidratado. Nossa. Amei aqui o resultado. Simone arrasa, né? Os cachinhos da Emily, gente. Bem definidinho. Aqui, ó. Tá vendo? Só hidratação. Ela finaliza com ativador de cachos. Se eu não me engano, é até da Mila. É. Porque eu comprei pra Emily tá usando no dia a dia, em casa mesmo. Que deixa os cachinhos bem definidinho. E com o trabalho da Simone aí, né, gente? Mérito pra ela. É uma ótima profissional. Eu só confio de deixar meu cabelo e o da Emily nas mãos dela, né? E esse cachinho da Emily, gente, que lindo, né? Tá bem definido. A Simone arrasa. E eu tô com o meu lindo aqui, gente, ó. Chega tá voando. Nossa, meu cabelo aqui, ó. Tá leve, gente. Quase não tô nem sentindo ele. A pessoa aqui toda é boba. Tá um cheirinho tão bom, gente, que esses produtinhos que a Simone usa, né? Os creme, é muito cheiroso. E se você gostou de acompanhar, não esqueça de deixar aquele joinha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ela é tímida, gente. Repara não, né? Tchau!